O que funciona o motor de corrente alternada? O motor de corrente alternada funciona transformando a corrente elétrica em trabalho por forma da indução de um campo eletromagnético dos seus indutores. O que é um indutor? Um indutor, tudo que é um fio enrolado em espiral, tendo no seu núcleo ferro ou não, é considerado um indutor. O indutor, toda vez que se passa a corrente elétrica por ele, ele se torna um eletroíma. Sendo assim, ele induz o campo eletromagnético. A mesma forma de você pensar ele é energizado em um imã. Um indutor, sendo alimentado com a corrente elétrica alternada, você pode estar imaginando um imã, você pega um imã e fica girando. O polo norte para cá, o polo norte para cá. De acordo com o que a frequência da rede elétrica se oscila. Entendeu? Então, um indutor, se você pegar um indutor, ele metade com a corrente alternada, a partir do momento que tem essa oscilação da polaridade da corrente alternada, tem um fator muito interessante que é a reatância indutiva. O que é a reatância indutiva? A reatância indutiva é nada mais do que uma resistência que se torna pelo próprio indutor. E o que controla a indução de ondas eletromagnéticas? A corrente que circula pelo indutor. Então, se a gente somar a reatância indutiva com a resistência normal do próprio condutor, a gente chega à corrente nominal do motor. Então, se a gente aumentar as espiras, a gente aumenta a indutância. Então, a gente abaixa a corrente nominal do motor. Se a gente diminuir as espiras, a gente diminui também a indutância. Então, a gente diminui também a resistência de acordo com a passagem da corrente elétrica. A reatância indutiva reduz. Então, se a gente for parar para analisar, o que isso tem a ver com a utilização da gente utilizar alumínio ou cobre em um motor elétrico? Seguindo a mesma linha de raciocínio, se a gente pegar fios de alumínio e enrolar um indutor e a gente for medir ele, ele vai ter a mesma indutância, se a gente rebobinar o mesmo indutor com as mesmas quantidades de espiras com cobre. Entendeu? Então, isso quer dizer o quê? Se você rebobinar o motor no alumínio ou no cobre, a geração de ondas eletromagnéticas pelos seus indutores será a mesma. E a geração de corrente de ondas eletromagnéticas está totalmente ligada à corrente que circula pelo indutor. Então, se a corrente elétrica for a mesma e a geração de ondas eletromagnéticas for a mesma, a potência do motor e o funcionamento do motor é o mesmo. É lógico, tem diversas diferenças entre o cobre e o alumínio. O alumínio tem o dobro da resistividade de passagem da corrente elétrica do que o cobre. Isso quer dizer o quê? O cobre flui a corrente elétrica duas vezes melhor do que o alumínio. Ah, então o cobre é melhor que o alumínio. Depende, se a gente for pensar dessa forma, a gente vai pegar fios de ouro e enrolar o motor daqui a um dia. Se a gente for pensar em qual condutor é melhor, qual condutor é melhor depende da aplicação. Custo barra benefício. Entendeu? Tem outra desvantagem também no alumínio, que o alumínio, ele suporta 35% ou 40% menos corrente do que o cobre. Entendeu? Porém, já está tendo no mercado motores de 10 cavalos vindo rebobinados de alumínio. Entendeu? E, ah, quantos amperes suportam o fio 20 de cobre? E quantos amperes suportam o fio 20 de alumínio? O suportar depende. Entendeu? Por quê? Porque se há um motor 2 cavalos, utilizando 4 fio 21, entendeu? Ele suporta aí seus 17 amperes, no cobre ou no alumínio ele vai suportar os 17 amperes. Entendeu? Os condutores, eles são dimensionados para a carga com uma certa tolerância. É por isso que quando você liga o motor errado, que ele vai para os seus 50 amperes, os fios não se interrompem totalmente. Eles demoram, eles aquecem, para depois estragar a partir de um tempo. Entendeu? Então, a corrente nominal que é suportada pelo condutor de cobre, é suportada pelo condutor de alumínio também. Entendeu? Só que, ah, vamos colocar alumínio em tudo? Depende. Entendeu? Essa questão da resistência, quanto maior for o indutor, entendeu? Mas isso vai começar a te atrapalhar. Falando em outras línguas, quanto maior o motor, mais isso vai te atrapalhar. Entendeu? Porque a resistência também, ela utiliza muito o efeito joule. Joule. Entendeu? Ela transforma a potência em calor. Então, quanto maior for o indutor, mais o motor vai esquentar naturalmente. Entendeu? Então, muitas pessoas utilizam de 5 cavalos para baixo, colocam alumínio em tudo. Não tem problema, pessoal. Entendeu? Muitos utilizam também da forma do que vim de alumínio, enrola de alumínio, o que vim de cobre, enrola de cobre. É válido também. Entendeu? Eu não acho válido. Vim de cobre, por exemplo, fio 20, você coloca um 19. Não acho válido. Engrossar a bitola de fio. Entendeu? Porque, ah, vai aumentar a resistência de corrente. Porém, a resistência de passagem elétrica, que já é um problema do alumínio, você não vai mexer. Então, vai resolver quase nada. O motor vai ficar mais cheio, vai gastar mais material. Então, para concluir, qual que é a forma certa de trabalhar? Ah, você, o cobre aqui na minha cidade está muito caro, mas eu quero manter na minha empresa um padrão de qualidade. Tem como. Lógico que tem como. Ah, você, o motor veio de cobre. Eu posso colocar alumínio? Pode. Vai queimar? Não, pode também depende, né? Bom senso. O motor vai queimar? Não. Entendeu? Vai funcionar da mesma forma? Vai funcionar da mesma forma. Só que depende também do tamanho do motor. Bom senso. Você não vai chegar a um motor de 25 cavalos não suficiente você colocar alumínio, pelo amor de Deus. Mas como que você vai manter o padrão de qualidade? É, chegando na linha de raciocínio, a gente pensar, né, que motores originais de fábrica estão vindo com alumínio, você querer trabalhar com cobre, você está trabalhando contra a maré. A gente vai parar para analisar que um motor, para vocês terem noção, você pode procurar pesquisar, se ele tiver uma defasagem de 5% entre fases, ele já aumenta a sua temperatura em quase, por exemplo, 20 graus. Então, o que que faz o motor queimar? É o material que usa? Não. O que que faz o motor queimar? Oscilação de energia, mau uso e umidade. Entendeu? Então, se você está utilizando cobre ou utilizando alumínio, isso não vai falar que seu motor vai queimar ou vai durar muito tempo. E o que que o cliente quer? O cliente quer que você vá lá e resolva o problema dele. Que o motor pare de queimar. Entendeu? Não adianta nada. Você vai cobrar caríssimo do seu cliente. Entendeu? Pagar caro em material. E ganhar pouco. E chegar lá no local, colocar o motor e simplesmente alimentar ele na rede elétrica, sem nenhuma proteção. O motor vai queimar de novo, independente do material que está sendo utilizado. E você vai continuar tendo o nome de lambão e não vai resolver o problema do seu cliente. Entendeu? Tentar alimentar esse tabu, que motor bom e motor com cobre, não vai te levar a lugar nenhum. A gente tem que ser profissional. Ah, você e qual que é melhor? Cobre ou alumínio? Depende. O cobre, aquele nesse lado é 85. O alumínio está 42. E gasta metade. Se eu gasto um quilo para enrolar o motor com cobre, eu gasto 500 gramas para enrolar com alumínio e ele está 42 reais. Olhando para esse lado, toca melhor. Então, o que a gente tem que ser? A gente tem que ser profissional. Entendeu? A gente tem que ser profissional. Chegou o motor 2 cavalos na sua oficina queimado, entendeu? Você abriu o motor e a gente dá para saber se o motor foi queimado por problemas de energia ou se foi por um problema de umidade ou por causa de qualquer coisa. Então, se você vai rebobinar ele com cobre ou rebobinar ele com alumínio, não interessa. Você tem que resolver o problema do seu cliente. Se a bomba chegou e ela queimou por umidade, se você colocar cobre, não vai resolver o problema de umidade. Se o motor chegou e queimou por causa de oscilação de energia ou porque forçou, se você vai colaborar cobre ou alumínio, não vai resolver o problema. Entendeu? Aqui mesmo na nossa oficina a gente trabalha da seguinte forma. Garantia de motor elétrico só se estiver utilizando as proteções. Entendeu? Porque não adianta, não interessa com o que você enrole o seu motor. Ele tem que ter uma chave magnética. Ele tem que ter um relé de falta de fase. Senão ele vai queimar. O tempo que você faça, ele vai queimar. Então seja profissional. Chegou na sua oficina o motor, dá um motor aqui que é um caráter. Ó, pra gente analisar. Um motor 2 cavalos, ele gasta na faixa de 1,5 kg a 2 kg de cobre. Com o alumínio, você gasta uns 800 gramas. Se a gente for na conta do papel, você economiza na faixa de quase 120 reais. Você pode passar um orçamento mais barato para o seu cliente e vender para ele uma chave magnética. Vai sair pelo mesmo preço que o seu concorrente ia fazer. Dessa forma, você vai estar ganhando a sua mão de obra e resolvendo o problema do seu cliente. E quando você coloca uma chave magnética no motor que vai envolvendo sobrecarga, problema de sobretensão ou subtensão, acabou o problema. Entendeu? Aprender a dimensionar cabeamento. Chegou no local, ah, o motor tinha que ser alimentado com fio 6, tinha que ser alimentado com fio 4. Se você rebobinou ele com cobre ou alumínio, não interessa. Entendeu? Não interessa. É lógico. Analisando esses fatos, o motor rebobinado com cobre, ele suporta mais oscilações de energia. Isso é fato. Entendeu? Então você vai trabalhar pensando em erro em instalações alheias. Não é melhor você ir lá e resolver o problema inteiro do seu cliente. Eu tenho certeza que ele ficaria mais satisfeito, hein? Certinho? Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal. Tamo junto!